Todo dia, alguém respira esporte para você viver tudo aquilo que a lógica não explica. Alguém transmite para você entrar em campo. Alguém narra para você ficar sem voz no dia seguinte. Todo dia, alguém produz, escreve, grava, dirige, corre para fazer aquela exclusiva com seu ídolo. Alguém edita para você querer ver a jogada de novo, de novo e de novo. Alguém comenta para você concordar ou discordar. É do jogo. Todo dia, alguém fala como se falasse com um amigo, uma amiga, para falar com o Brasil inteiro. Todo dia, alguém respira esporte para você se arrepiar, perder a razão, perder o sono e querer sentir. Isso tudo de novo, todo dia. De talento em talento, a paixão acontece. De talento em 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 talento em